Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te trazer todas as informações passadas pelo técnico Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva depois da queda do Grêmio. Tudo que eu te falar aqui é um resumo do que o Renato disse, das explicações que ele deu pra você, torcedor tricolor. Bom gente, o Renato começou explicando sobre esquema com três zagueiros e começou relembrando, dizendo que o Grêmio já fez vários jogos com três zagueiros, se comportou bem, fez vitórias e teve boas atuações. Ele não acha que ter três zagueiros fez o Grêmio perder o meio campo e consequentemente fazer o Grêmio ir mal no primeiro tempo. Chegou a lembrar o seguinte, olha, nós tomamos um gol de bola parada numa cobrança do Thiago Silva, né, escanteio, e outro num contra-ataque. Então não dá pra dizer que o Grêmio perdeu o meio campo e foi por isso, foi esta situação o responsável pro Grêmio ter levado esses dois gols na primeira etapa. O Renato acha que o time não entrou tão bem, os jogadores não estiveram tão bem no primeiro tempo, deram espaços pro Fluminense, cometeram muitos erros e aí esses erros ocasionaram os gols. Ou seja, eu preciso, como disse, traduzir a informação, o Renato não acha que o problema foi a sua escalação, e sim os jogadores que entraram errado no jogo, entraram não conseguindo jogar e consequentemente também falhando, e essas falhas dos jogadores e não dele acabaram colocando os gols do Fluminense, né? Foi categórico nessa explicação. Admite que não estiveram tão bem, mas o que não estiveram tão bem vai muito mais pra nível de atuação dos jogadores, e não necessariamente pelas suas escolhas. Ele lembrou que fez o mesmo esquema de antes, que jogou com três zagueiros em outras oportunidades, e o time do Grêmio jogou bem. Ele disse, olha, antes a única diferença é que eu não tinha centroavante, palavra do Renato, e aí eu colocava um meia mais avançado, que era o Cristaldo, pra jogar ali. Agora eu tenho centroavante, portanto eu coloco este centroavante em campo. E é a única situação. Segundo ele, não tem diferença nenhuma. Eles não se encontraram no primeiro tempo. E esse fato de não se encontrar no primeiro tempo é que fez o Grêmio tomar os gols. Um repórter perguntou sobre a atuação abaixo do Bright White, um cara que estava se destacando. E aí o Renato falou que, de fato, nem sempre o jogador está no seu dia, tecnicamente ele não esteve tão bem, mas que tentou ajudar, tentou abrir espaço para os companheiros, não estava numa noite inspirada como o time todo no primeiro tempo. Alguém questionou o Renato sobre Diego Costa, o porquê que ele não estava nem à disposição. E ele explicou que depois da partida que ele jogou, logo após voltar da lesão, ele acabou sentindo muitas dores musculares. Que nesse jogo até se colocou à disposição para ajudar, queria pelo menos estar à disposição no banco de reservas, mas como ele estava com muitas dores, a chance de lesão era alta, então era muito arriscado colocá-lo, nem para o banco foi, embora o Grêmio pudesse ter o tiro utilizado. Só que aqui vem duas informações que, enfim, são bem importantes. Porque isso a gente já entendeu, tá? O Renato, explicando sobre três zagueiros, ele até se defende, dizendo, olha, no primeiro jogo nós jogamos com dois zagueiros, e o Fluminense teve muito espaço. Então, como que ele diz assim, não deu certo com dois zagueiros também, que agora, por isso, agora ele tinha que jogar com três defensores. Beleza, tá bom? Tá a explicação dele aqui. Mas tem dois pontos nessa entrevista coletiva que são emblemáticos. O repórter pergunta para o Renato sobre o fato de ele ter colocado, e palmas para o repórter, foi o Lucas Pilar, do Canal do Bagé, que faz a pergunta para ele, dizendo assim, olha só, Renato, tu coloca um time, na decisão contra o Corinthians, tu coloca de última hora o Edenilson, no último minuto só para bater pênalti. E agora, tu coloca o Natan, no último minuto só para bater pênalti. Detalhe, o Edenilson errou e o Natan errou. Será que esses caras entrando frio de uma partida não vão estar aí com um problema? Justamente não é um erro da tua parte? Pasmem. O Renato disse, não. O jogador hoje não tem mais essa de entrar frio. O jogador aquece antes do jogo começar, durante a partida, e quando vai entrar ele também faz o aquecimento. Poxa vida, é óbvio que ninguém está falando de aquecimento corporal, né, meu parceiro? Quando a gente fala frio, é frio do corpo. Também tem a questão corporal. Mas se fosse só isso, era só botar uma mini estufa do lado do gramado, todo mundo saía dali suando, e entrava naturalmente no jogo. Não é essa a situação. A gente está falando de frio, é de ambiente, é de sentir o jogo, de estar concentrado na partida, de estar com foco. O cara que entrou para jogar 40, 50 segundos de um jogo, claramente ele não entrou no mesmo ritmo dos demais, e o poder de concentração dele antes de bater um pênalti é completamente diferente. E é isso que está se falando. Eu preciso aqui comentar essa pergunta com a resposta do Renato, justamente porque ela é completamente descabida. O jornalista questionou o fato do cara entrar frio no jogo. É tão maluco que é difícil estar explicando aqui, mas eu creio que você entendeu. Não é estar quente, estar aquecido necessariamente. Mas enfim, tá? Vamos lá. Aí vem o Grafinale, que é o Felipe Cunha de repórter da Rádio Imortal, que pergunta para o Renato sobre o jeito de jogar. E aí o Renato, o Renato, o Renato, pega e diz assim, o que você faria? O Renato pergunta para o repórter, e ele disse, eu tiraria um zagueiro, botaria um mão salvo no meio campo. Eu faria essa situação. Aí o Renato monta num porco, diz que se a imprensa quiser escalar, vai ter que pedir emprego para o presidente Guerra, e aí poderão fazer o que bem entender. Enquanto ele for treinador, os repórteres fazem perguntas, e ele responde, não vão escalar o time dele. Ouro bolas, mas foi o Renato quem perguntou. O Renato parece aquele cara que já está com perda de memória recente, porque ele perguntou para o repórter o que o repórter faria. O repórter respondeu, porque ele questionou sobre a escalação, ele queria saber sobre a escalação, se podia ser feito diferente, e tal, tal, tal. E aí no final, o Renato, que claramente já estava incomodado, porque, óbvio, os repórteres insistiram do porquê do jeito de jogar, e aí ele fala, ele perguntou o que você faria. O repórter fala, eu tiraria um zagueiro, botaria um mão salvo no meio campo, e botaria o time para frente. Aí o Renato fica bravo, dizendo que se a imprensa quiser, então que ela pegue o apito, vá pedir emprego para o Guerra, porque não é, ele ainda é o técnico, enquanto ele é o técnico, ele escala, e os repórteres só fazem perguntas, não mais do que isso, e o Renato vai responder as perguntas. Sim, os repórteres estavam fazendo perguntas, agora, se numa entrevista coletiva, o treinador questiona, o mínimo que o repórter vai fazer é responder. Eu várias vezes já até disse, cara, não é minha função, eu estou aqui para te perguntar, se tu quiser responder, responde, se não quiser, tranquilo. Mas o Cunha de foi educado, só eu faria isso, está me perguntando, eu faria isso. E o Renato ficou bravo com o repórter, e cara, ficou feio, ficou feio, essas duas respostas ficaram desconexas da realidade. Ficaram desconexas da realidade. Uma porque claramente está se falando do lado mental da coisa, de estar frio num jogo, e a outra que também está se falando de dizer, olha Renato, tu perguntou para o repórter e tu fica bravo porque o repórter, ah, está querendo escalar o time. Não, tu perguntou a opinião do cara, o cara te deu a opinião. Olha, duro, hein? Duro, dureza, o que aconteceu nessa entrevista coletiva aí. Não é, não é, para amadores o negócio. Já pagou o teu IPVA? Se tu pagou, beleza, roda tranquilo. Se tu não pagou, a Zapay te ajuda. É um aplicativo grátis para ter no teu celular, baixa aqui na descrição no primeiro comentário e tu pode parcelar em 12 vezes no cartão negócio. E mais, tem meu código promocional JBFilho20 que te dá 20% de desconto. Então baixa a Zapay, roda tranquilo. Se tu, ó, fica aqui também a possibilidade. Ah, mas eu já paguei. A Zapay serve como alerta de multas. Tu pode ir lá e colocar isso aqui, toda vez que eu levar uma multa vai vir uma notificação no meu celular. Sim, eles fazem esse serviço. E aí, ó, tá aqui, passou no pardal, acima, a 60 passou, a 69, a 80 passou, a 89, passou, tá aqui a multa, já dá para pagar por lá e tudo mais. Então a Zapay pode te ajudar bastante. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.